Que o Deus de Israel o abençoe para os pés, com todos os seus funcionários. E quando olhou para aquela mulher, disse, pois ela está trabalhando até agora, não é mesmo, né? E ele chegou para ela e disse, quem é você? Ela disse, eu sou a nora, eu sou a nora de Nani. E ela contou o fato, aí nossos pais morreram, e eu estou aqui, vim acompanhar ela, e eu estou com ela, 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 eu estou com ela. E ele disse, que Deus de paz, que prospera, que eu saio da tua terra, para uma terra estrangida. Que Deus te recompense por isso, por ter cuidado dos conhecidos, e por ter cuidado da Nani. Nani não ficou desamparada. E ela veio buscar mantimento para a tua, quem é a nora que sai catando comida maçã, que ela faz mal, ela faz pau na cabeça da sua, que se ela não tiver Deus, não. Agora está vendendo. E ela trouxe o pau para mim de casa, seis anos, chegou.